Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Depois de uma semana após a primeira lista, agora temos a segunda. Agora as dicas são de smartphones para comprar até mil reais. Começando, dessa vez serão 8 dicas das principais e vai ter 4 menções também. Que são smartphones que eu gosto, mas por algum motivo eu não recomendei tanto assim. Ou porque também o custo-benefício não é tão alto. Começando, temos o Redmi 2 e o Redmi 2 Pro. O preço deles vai de 500 reais até 690 reais. O que os dois aparelhos da Xiaomi tem em comum? Os dois tem tela de 4.7 polegadas HD, processador quad-core Snapdragon 410, câmera de 8 megapixels traseiros e 2 megapixels frontal. E bateria de 2200 mAh, 4G e a MIUI, no caso, o que eles tem em comum. Qual são as diferenças? O Redmi 2, normal, tem 8 GB de armazenamento e 1 GB de RAM. E a versão Pro tem o dobro de armazenamento, que são 16 GB e o dobro de RAM, que é 2 GB de RAM, no caso. O contra é que eles só estão disponíveis para compra na loja da MI pela internet. E a interface MIUI, que ela é repleta de funções e recebe atualizações 15 anualmente. Só que para quem gosta de Android puro, não vai gostar dela. Porque ela é muito intrusiva, ela muda bastante as coisas do Android. Para quem gosta de Windows Phone, temos dois aparelhos da Microsoft. Que é a Lumia 640 e o Lumia 640 XL. O preço deles começa em R$ 550,00 e R$ 750,00, respectivamente. Falando então sobre eles. Eles têm tela HD, 5 polegadas na versão normal, 5.7 polegadas na versão extra-large. Os dois têm processador quad-core Snapdragon 400. Câmera de 8 megapixels e 1 megapixel frontal no Lumia 640. Câmera de 13 megapixels traseiro e 5 megapixels frontal na versão XL. O Lumia 640 tem bateria de 2.500 mAh. E o 640 XL tem 3.000 mAh. Os dois vêm com o Windows Phone 8.1 e tem atualização garantida para o Windows 10. Os contras. O Lumia 640 tem a câmera frontal, como eu já falei, de somente 1 megapixel. E os dois aparelhos têm 8 GB de armazenamento interno, que eu acho que é um valor bem baixo no caso. Agora temos um representante da ASUS. Ele começa com R$ 680 e é o Zenfone Go. Ele é o sucessor do Zenfone 5. Ele tem tela de 5 polegadas HD, processador quad-core da MediaTek, Android 5.1 de fábrica, câmera de 8 megapixels na parte de trás e 2 megapixels na parte da frente, bateria de 2.070 mAh, 16 GB de armazenamento e 2 GB de RAM. Um contra é que, como ele é sucessor do Zenfone 5, ele deveria ser mais potente. Só que ele não é mais potente. Ele é um pouco mais fraco. Com o preço iniciando de R$ 800, temos o LG G4 Bit. Ele é a versão mais básica, então, do LG G4. Ele tem tela de 5.2 polegadas Full HD, processador octa-core Snapdragon 615, Android 5.1, câmera de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, bateria de 2.210 mAh, 8 GB de armazenamento e 1,5 GB de RAM. E também ele tem 4G. O ponto contra dele é que ele tem pouco armazenamento. Ele tem um processador relativamente potente e ele deveria ter um armazenamento de no mínimo 16 GB. Agora temos um representante da Sony, que é o Xperia C4, preço iniciando de R$ 850, Ele tem tela de 5.5 polegadas Full HD, processador octa-core, Android 5.0 de fábrica e a Sony já disse que vai atualizar ele para o Android 6.0 pelo menos. Ele tem câmera de 13 megapixels na parte traseira e 5 megapixels na parte frontal. Além disso, ele tem flash na parte da frente também. Ele tem bateria de 2.600 mAh, 16 GB de armazenamento interno, 2 GB de RAM e tem também 4G. Agora temos um representante brasileiro, que é o Quantum Go. Ele tem 3 versões. Eu vou falar da mais básica, que tem somente 3G e preço de R$ 900. Ele tem tela de 5 polegadas HD, com tecnologia AMOLED, processador octa-core da MediaTek, Android 5.1, câmera de 13 megapixels na parte de trás e 5 megapixels na parte da frente, bateria de 2.300 mAh, 16 GB de armazenamento e 2 GB de RAM. Ele ainda também tem TV digital, que é bem legal. O contra do Quantum Go é que essa mesma versão, que agora está R$ 900, ela era R$ 700. Temos agora a terceira geração da linha Moto G, da Motorola, que ela é consagrada pelo custo do benefício. O preço inicia em R$ 940, infelizmente também o Moto G está ficando cada vez mais caro. Ele tem tela de 5 polegadas HD, processador quad-core Snapdragon 410, Android 5.1, câmera de 13 megapixels na parte de trás e 5 megapixels na parte da frente, bateria de 2.470 mAh, 16 GB de armazenamento interno, 2 GB de RAM, 4G e ainda tem proteção contra água e poeira, que isso é bem legal. Outro smartphone da Motorola é o Moto X de segunda geração. Ele pode ser facilmente encontrado por R$ 1.000, no caso. Ele tem tela de 5.2 polegadas Full HD, que é AMOLED, processador quad-core de 2.5 GHz, que é o Snapdragon 801. Ele já tem atualização para Android 5.1, câmera de 13 megapixels e 2 megapixels na frente, bateria de 2.300 mAh, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, 4G e ainda tem as funções especiais da linha Moto. Contra dele é que ele não tem slot para microSD e a bateria dele é de baixa capacidade. Agora temos 4 menções. Tem a Xperia M4. Para quem gosta da Sony e precisa de produção contra água, o preço dele é de R$ 950, ele tem tela de 5 polegadas HD, processador octa-core, Android 5.0 e a Sony já prometeu a atualização para o Android 6.0, câmera de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, bateria de 2.400 mAh, que a Sony promete durar até 2 dias, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, 4G e como eu já falei, ele tem produção contra água e poeira. Para quem gosta de tela grande de verdade e gosta da Sony, tem o Xperia T2 Ultra. Ele tem tela de 6 polegadas HD, o preço dele começa em R$ 850, ele tem processador quad-core Snapdragon 400, Android 4.6, ele tem a atualização disponível para o 5.1 e creio que é a última atualização que ele teve, ele não vai ter mais. Câmera de 13 megapixels na parte de trás e somente 1 megapixels na parte da frente, bateria de 3.000 mAh, 8 GB de armazenamento e 1 GB de RAM. Então o contra dele é que ele tenha apenas 8 GB de armazenamento, ele tinha que ter, eu acho que ele deveria ter mais. Para quem gostou da ideia, no caso do design reversível e o som de qualidade que o hardware JBL proporciona, esse é o Alcatel Idol 3. O preço dele inicia em R$ 750, ele tem tela de 4.7 polegadas HD, processador quad-core Snapdragon 410, Android 5.0 de fábrica, câmera de 13 megapixels e 5 megapixels, respectivamente, traseiro e frontal, bateria de 2.000 mAh, 16 GB de armazenamento e 1,5 GB de RAM. E ele ainda tem 4G. O ruim dele é que essa versão que é vendida no Brasil não tem slot para microSD, que é uma pena. E agora temos o smartphone da Samsung, que é o Galaxy S5. Ou essa linha A da Samsung, ela é toda feita de alumínio, que deixa o aparelho mais refinado, mais bonito e mais fino. Só que ele, infelizmente, ele é bem, eu acho que ele seja bem caro. O preço dele inicia em R$ 900, ele tem tela de 5 polegadas HD AMOLED, processador quad-core Android 4.4.4 com atualização para o 5.0 e não sei se ele vai receber mais. Câmera de 13 megapixels na parte de trás e 5 megapixels na parte da frente. Bateria de 2.300 mAh, 16 GB de armazenamento, 2 GB de RAM e 4G. O contra dele é que ele não pode ser dual chip e ter expansão de memória. Ou você usa dois chips, ou você usa um chip com cartão de memória, pois o segundo slot dele é compartilhado. Agora vai estar passando aí na tela para vocês se inscreverem no canal do Andrei. Ele tem dois canais, que é o Andrei Player, ele faz gameplays de Minecraft, e mais algumas outras coisas. E o Andrei Tech, que é a parte de reviews, de smartphones, essas coisas assim. A gente já tem uma parceria, eu acho que já faz quase um mês já. A gente conversa bastante sobre as novidades, essas coisas assim. E eu recomendo que você se inscreva no canal dele. Vá lá dar uma olhada lá no canal dele então. Se você gostou desse vídeo, dê seu joinha. Comenta aí alguma coisa que você acha que eu falei errado. E creio que seja só isso. Então, até a próxima lista. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.